É um cara só. Sumiu? Ah, já vi. Ele fica parado, filho da puta. O checkpad faz uma diferença, hein, meu? Eu não tenho ângulo que você tem, tá? São dois. São dois. Os dois na mesma casa. Não, os dois estão no aberto, aberto, aberto mesmo. Acho que eles estão safe. Aqui, Tony, tem um cara aqui atrás. Casinha. Vai safe, vai safe. Safe, o gás tá fechando. Tchau. Tchau.